De acordo com o deputado estadual delegado Egídio, desde o começo da pandemia, em 2020, Santa Catarina já registrou mais de 12 mil casos de maus-tratos a animais. Por conta de números como esses, o parlamentar defende que é preciso criar condições para que as polícias possam combater esses crimes. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, o deputado destacou na tribuna o pedido protocolar por ele nos primeiros dias do mandato, junto à Polícia Civil, para que a região da Grande Florianópolis passe a contar com uma delegacia ou um núcleo especializado no combate aos maus-tratos contra os animais para atendimento de casos de todo o Estado. Eu fiz o pedido ao delegado-geral, o doutor Ulisses, e fui prontamente atendido. Então, na capital do Estado, vai funcionar como um projeto ainda pioneiro e também como piloto, para servir de exemplo para outras regiões do Estado. Então, teremos uma delegacia, ou pelo menos um núcleo especializado, para investigar, para apurar todas as denúncias de maus-tratos praticadas contra os animais. É uma pena grave, de dois a cinco anos, que cabe prisão em flagrante e não dá nem direito à fiança, a não ser por decisão judicial depois na audiência de custódia. A criação da Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos de Animais Domésticos já é lei em Santa Catarina, aprovada pela Assembleia Legislativa em agosto do ano passado, por meio de uma iniciativa do ex-deputado estadual João Amin. A lei prevê a utilização das estruturas físicas já existentes, ou até mesmo virtuais, da Secretaria de Segurança Pública. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, uma delegacia especializada em crimes de maus-tratos contra animais já atende às denúncias da população. A implantação da estrutura na cidade foi viabilizada por indicação do deputado estadual Ivan Nates.